Fala galera, beleza? Claudio Antunes, Conectatech, trazendo hoje essa estreia aqui no canal, que são os recortes das lives. Eu já venho pensando em fazer essa playlist há muito tempo, mas devido a uma falha ontem na live, eu inaugurei a ideia. Na live de ontem nós falamos sobre TDP, ACP, Thermal Throttling e VRM, ou seja, nós fizemos uma análise de como que funciona esse aspecto na placa-mãe e o que isso tem a ver com o processador, calor. Então se você quer saber mais sobre TDP, sobre ACP, essas siglas, você já conhece? Cola aqui, assiste esse recorte da live que vai estar completinho. E no final desse vídeo, tenho um convite para você, para sexta-feira, dia 14 de maio, estar conosco aqui no canal Conectatech, onde nós estaremos recebendo o Mineconst. Ele, dessa parte de Xeon, manda muito. E vamos falar aqui a verdade, 90% do que a gente faz em relação a Xeon, vem de lá. Inclusive aquele Unlock Turbo Bust que você faz aí manual, veio de lá também, veio do canal dele. Tá achando que é balela, que eu tô falando coisa demais? Vai lá no canal dele e olha a data que ele postou pela primeira vez o sistema de Unlock da forma manual. Depois ele criou o aplicativo, o MI899. Mas isso vai ficar para a live de sexta-feira, dia 14 de maio, às 21h30, aqui. Eu tô te esperando. E agora, vamos ver esse recorte da live que nós falamos aqui sobre TDP. Até mais e tô te esperando. Participa aí no nosso canal, tá joia? Vamos para o vídeo? Fala galera, desculpa aí o mau jeito. Mas galera, hoje a função dessa live é a gente falar sobre TDP. Afinal, que raio é isso, né? O que é o tal do TDP? É temperatura, é potência. O que é esse TDP? O nome diz, né? Thermal Design Power. Deve ser temperatura. Tá, mas é em watts. Então, nós vamos conversar sobre isso hoje. Nós vamos conversar um pouquinho, mas bem ampaçã, bem rápido, sobre ACP. Tá, e assim, eu vou tentar explicar da forma mais simples possível. Eu não vou teorizar. Eu não vou teorizar, não vou botar fórmula. Eu vou tentar explicar, espero que eu consiga, de uma forma mais simples possível, para que todos que estejam aqui hoje vendo, tenham acesso a essa informação, e de uma vez tirem essa dúvida. Espero não gerar mais dúvidas, né? Mas eu acho que não, tá? E a outra coisa, falar sobre os VRMs. Por que tudo isso? Porque na live passada, e eu já peço desculpa por quarta-feira, que nós não tivemos live, tá? Então, voltando, aí nós vamos para a VRM. Por quê? Porque naquela live de sexta-feira, que nós falamos sobre os Interposer, eu falei sobre VRM, falei sobre TDP, e quando eu fui falar sobre TDP, eu disse, não, não é calor, mas tá, aí eu fiquei quieto. Mas é isso, tá? Então nós vamos fazer uma análise completa, TDP, ACP, VRM, e qual essa relação, e como que isso funciona. E no meio disso tudo vai ter uma bomba. Mas tem que ter mais gente aqui com a gente. Não que eu estou desfazendo de quem está aqui, eu agradeço a cada um de vocês, agradeço ao like, mas chama mais gente. Porque é grande, é grande, é muito grande. Vocês não têm noção. Vamos começar a falar de TDP, tá? E quando a gente fala de TDP, cria muita confusão. Muita confusão. Cláudio, afinal de contas, TDP é temperatura? Eu pergunto pra você. Deixa eu até voltar aqui no chat. Aí, se alguém quiser responder. Você já mediu temperatura em watts? Ô meu filho, você tá com febre? Não sei. Deixa eu pegar o termômetro e ver com quantos watts você tá. Nossa, hoje o dia tá quente. É. Lá fora tá 50 watts. Putz, também ia ser muita coisa. Não é. Tá, Cláudio, o que que é o tal do TDP, então? Então, aquilo lá, 50 watts, é a potência. Então, a gente tá falando da potência do processador. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente traduzir pra português, ela vai ficar levando a temperatura sempre. Porque é Thermal Design Power. Thermal Design Power. Tá? Que a gente pode traduzir como Energia Térmica do Projeto. Quando fala em Projeto, fala em Processador. Projeto do Processador. Então, Thermal Design Power. Né? Traduzindo Energia Térmica do Projeto. Tá, Cláudio. Então, você tá falando em Temperatura. Tá? O que que ela indica? Essa unidade, essa medida, ela indica, pras parceiras, o que que a unidade de resfriamento tem que dissipar pra ela poder manter a temperatura correta do processador. Ah, o que que você quer dizer com isso? É o sistema de refrigeração, sistema que vai resfriar esse processador, seja um water cooler, seja um air cooler. Isso é a referência do que o que essa solução de refrigeração, ela tem que dissipar. Cláudio, então a gente tá falando só em temperatura. Foi, como é que eu posso falar? Foi convencionado. Então, se eu tenho um TDP de 55 watts, a parceira da Intel, por exemplo, lá, que vai fazer o cooler, ela sabe como que tem que ser, qual a capacidade, que tipo de ventoinha ou water cooler. Então, ele sabe, por isso que ele fala pra você, ó, esse cooler aqui, ele dissipa até 95 watts de TDP. Cláudio, então pronto, então vamos chegar a essa conclusão que TDP, né, é temperatura. O que que é esse calor no processador? Porque a gente tá falando em watts. A gente tá falando em watts. A gente não tá falando em graus Celsius. Se eu fosse falar assim, ó, ah, o meu processador, ele esquenta até 100 graus, até 80 graus, até 90 graus, eu ia comprar um cooler que dissipasse 90 graus, 100 graus. E não é. A gente tá falando em watts. Tá? O processador, ele esquenta, porque ele realiza, tá, pra ele fazer tudo que ele tem que fazer. O que que ele faz o tempo todo? Cálculo matemático. É isso que o processador faz. Milhares, milhares de cálculos matemáticos extremamente complexos em segundos, em milissegundos. Tá certo? Quando isso tá acontecendo? Com pouca coisa. Eu tô com pouca coisa aberta, eu não tô renderizando, eu não tô usando minha máquina de forma sobrecarregada. É uma coisa. Agora, se eu botar ela em capacidade máxima, abrir um teste de estresse do AIDA em AVX, por exemplo, não CPU-Z, que deu termotrotron lá que a gente já conversou, mas no AIDA64 em CPU, no AIDA64 com carga AVX, desculpa, esse processador vai pro pico. Ele vai pro máximo dele. Ele chegando no máximo dele, o que que tá acontecendo ali dentro? Os elétrons, eles vão começar a caminhar lá dentro de uma forma, assim, desesperada. Antes, o que tava mais lento, começa a ficar mais rápido, mais desesperado. Essa atividade dos elétrons dentro do processador é que causa a temperatura, que causa o aquecimento do processador. Então, a fabricante, tá, o que que ela faz? Ao criar esse processador, ela faz testes, 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 e chegam à conclusão que aquele processador, consumindo em carga máxima 55 watts, que quando você vê o consumo máximo do processador a 55 watts, não quer dizer que ele não tenha pico maior que isso, tem até, às vezes, muito maior, mas é uma coisa, assim, rápida. Vocês vão entender por que que eu quis fazer essa live hoje. Coisas rápidas. Ele sai daquela zona dele ali, em coisas rápidas, mas isso quer dizer que os elétrons estão lá dentro se comunicando de forma desesperada. Começa a gerar calor. E o que que é esse consumo? O consumo máximo do processador. Ele, em 55 watts de consumo, ele vai gerar o calor. Como é que almeça esse calor? Graus Celsius. Não sei. Não é divulgado. Eu não tenho isso. Eu não tenho. Eu tenho os watts. A temperatura, aí a gente tem que ir em estudo. De repente, às vezes, no Arquintel, alguns falam, a gente entrando em páginas, a gente descobre até qual a temperatura, para a gente poder ficar monitorando. Apesar do nome Thermal Design Power, energia térmica do projeto, né? Porque eles fazem toda essa medição para que a parceira deles chegue lá e possa produzir essa unidade de resfriamento que dê conta desse processador. Se eu botar uma que não dê conta, eu compro um processador de 85 watts, mas eu comprei um cooler que só tem a capacidade de dissipar até 65. Comprei um de 85 e ele só dissipa até 65. De repente, ele, normal, abrindo alguma coisa, uma internet, uma planilha, vai dar conta. Mas se eu botar ele em carga máxima, esse cooler não vai dar conta. Eu preparei uma coisa para vocês verem aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Não é bem isso aqui, mas é só para ter uma noção de como que é feito o caminho dos elétrons aí na placa-mãe de vocês. Aí é como se fossem os elétrons, já falei, não é bem assim, mas só para ter uma ideia, como se fossem os elétrons caminhando na placa-mãe de vocês. E essas áreas mais claras que acendem é onde gera mais calor, onde tem uma atividade desses elétrons mais intensa. E isso é o que acontece dentro do processador de vocês. Esses elétrons ficam caminhando lá dentro e é esse caminho desses elétrons por segundo que geram o calor. Então vocês podem ver mais ou menos aí na animação. Então tá, então vamos lá. A gente falou do TDP, Thermal Design Power, energia térmica do projeto. Essa energia térmica do projeto foi uma análise que a fabricante fez ao estressar esse seu CPU depois de pronto, em testes e testes em testes, em carga máxima. Aí ele chega à conclusão medindo quantos watts ele pode ir. E a partir daí, as BIOS, elas têm informações sobre isso e não deixam o processador passar daquela potência. Vai vendo. Né, Edgar? Vai vendo. Então ela não deixa. Se vocês lembrarem, muitos canais mostraram pra vocês como fazer alguns ajustes finos no Xeon. Vamos falar do Xeon. A gente não ficar falando de Interposer, dizer que tá atacando. E a gente vai ter um aqui no canal pra gente testar. Graças ao Patterson. Depois eu vou falar sobre isso. Mas vamos falar do Xeon. Muitos canais, eles mostraram um aplicativo XTU. O Mario mostrou muito sobre isso. Onde você faz ajustes finos e você tem que tomar muito cuidado. Ali você vai ver que ele tem o turbo e tempo. Quanto tempo aquilo pode ficar. Quando a gente desbloqueia, a gente faz um lock turbo bust, todos os núcleos ficam soltos. O que que acontece se eu não faço um undervolt, dependendo da placa? Thermal throttling. O que que é o thermal throttling? Cláudio, a placa tá vendo que esquentou e baixou o clock do CPU. Não. Tá enganado. A placa viu que aqueles, vamos pegar o 2630, 90 watts, que aquele processador de 90 watts passou, ou tá muito perto, muito tempo, a 90 watts, 90 watts. Ela vai começar a baixar os clocks. Com potência. Tá muito tempo, no máximo que ele pode, ou tá passando. Tá indo, 91. Foi a 91, ela até vai. Se você abrir o XTU, você vai ver. Ela até vai. Lembra quando eu abri o Mac? O Hackintosh aqui, que eu mostrei, ó, muito parecido com o XTU isso aqui. Aí ela vai. Ela fica passando, ele começa a cortar. Isso é o thermal throttling. Pode ser que algumas placas tenham um dispositivo de segurança, que medem a temperatura e começam a cortar antes disso. Mas, a princípio, é pela potência, pelos watts. Ela tá analisando e ela tá vendo. Você já notou que as placas atuais, que vêm da China, dificilmente dá thermal throttling? Mas você também já notou que quando você abre o HW Monitor, o HW Info, ou até o AIDA64, as informações estão erradas? Você já notou isso? Agora, aqui na edição, eu consigo fazer um recorte dentro do nosso PC que faz a nossa live. Ele usa uma maquinista V104 com chipset C612. Então, isso aí não é um problema de chipset, e sim de BIOS. De alguma forma, eles mudaram pra que essa informação que está aí grifada em vermelho, que é o Package, que seria o pacote completo do processador, não seja exibida de forma correta. Vocês podem ver aí que tá mostrando algo entre 0 e 59, e aí o meu computador, ele tá agora apenas com o editor aberto. Até porque eu não tô nem fazendo edição ainda. Isso aí deveria estar 59. Esse é um processador que vai até 90 watts, então ele deveria estar agora em 59. Eles conseguiram botar um 0 ponto na frente. Então, aqui eu tô ilustrando pra vocês aonde que eles estão burlando essa informação que o XTU usa pra limitar os núcleos e pra limitar a velocidade. Coisa que na Clisery, que eu acabei de mostrar pra vocês, e nós vamos usar ela mais adiante, ela faz perfeita. Só que ela tá desligada, eu não tenho como mostrar. Mas nessa daqui, dá pra mostrar tranquilo. Futuramente, quando eu voltar aquela placa-mãe pra esse computador, me cobrem, que eu vou vir aqui no Hwinfo e vou mostrar essa informação aqui de Package, e vocês vão ver que não vai estar 0 ponto. Vai estar tipo 70, 60, 50. Tá certo, galera? Então, isso aqui foi só pra ilustrar aonde a gente vê no Hwinfo a informação de consumo do nosso processador. Isso aí é em watts. Tinha que estar 50, 40, no mínimo, tá em 0 ponto 59, que é uma informação incorreta. Você já notou isso? Se você pegar as primeiras placas, eu lembro de uma live do PC do Fafá, e eu não tinha nem me atentado pra isso que eu tô falando aqui agora. E ele, eu acho que tinha chegado a 8MF, foi quando ele recebeu e ele tava fazendo o teste. Aí ele foi lá e olhou, nossa, mas olha aqui, ó, o consumo, porque tem um lugar que mostra o consumo do processador. Ele não tá, isso aqui tinha que estar em 90 watts, que eu tô fazendo o teste aqui, e ele não tá, tá 0,009. Os chineses acharam um jeito de burlar e você não vê. Aí você vai lá, pega uma plaquinha dessa que eu tenho aqui mais simples, põe um 2678, faz um lock turbo bust e fica testando no AIDA. Porque se você usar normalmente, galera, de boa, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Só num jogo muito pesado, mas é em carga VX que vai ter esse problema. Se você for renderizar coisa pesada, coisa de trabalho mesmo, ou ficar testando no AIDA e botar lá carga VX, botar tudo. E olha aqui, tá dando thermal throttling, por quê? Vai lá, mexe alguma coisa e faz de novo, e o troço esquenta, esquenta, esquenta. Você não tá nem medindo pra ver a temperatura. Pá. Thermal throttling. Cláudio, mas o nome é thermal, igual TDP. Só que é pelo consumo do núcleo do processador. Pelos watts. Ele sabe que aquele processador não foi feito pra aquilo, pra estar naquela situação. Então ele sabe que se ele ficar naquela situação, a temperatura vai estar alta. Ele sabe. É ali que limita. É ali que limita. É ali que faz a limitação. Tá. Você falou do TDP, mas você disse um tal de ACP. O que é esse ACP? A sigla ACP é bem mais recente. E tem a ver com os processadores, Haru, da AMD. O ACP, que é o Average CPU Power, esse sim. Esse não tem nada a ver com temperatura e com unidade de refrigeração. Nada. As parceiras da AMD não podem usar esse nome pra fazer um cooler, pra fazer um air cooler, um water cooler. Não usam. Esse é somente a potência desse processador. AMD. ACP. Average CPU Power. Se você quiser traduzir, fica como potência razoável da CPU. Esse não usa AMD. E se você ver ACP, isso não vai ter nunca nada a ver com cooler. Aí você tem que usar o TDP. Tá. Vamos lá. A unidade em watts do TDP é a potência do CPU. É a potência. É o que ela consome em watts. Essa potência, após os estudos que a fabricante faz, ela sabe. Aí ela dispara pras fabricantes. Ó, isso aqui, esse processador, ele vai até 55 watts. As parceiras já sabem que ela tem que fazer uma unidade de refrigeração pra 55 watts. Tá certo? O que gera o calor é a comunicação interna. São os elétrons andando lá dentro. Quando esse processador está efetuando os cálculos matemáticos. A milhão, milhares de cálculos matemáticos ultracomplexos em milissegundos. E isso muito rápido, de forma muito rápida, muito rápida, isso gera o calor. Então, a gente sabe que um processador de 55 watts, ele vai até tal temperatura. Um processador de 90 watts, ele deve ir quase ao dobro. Que não é bem assim. Aí é que começa a entrar a diferença, tá? Não é bem assim. Mas, ele esquenta mais. Vai, vai esquentar. Por quê? Porque ele pode ir a uma potência maior. Ele tem essa liberdade de ir a uma potência maior. Tá bom. Olha aí. Então, essa aí, galera. É a nossa plaquinha. A nossa Clisery. Dessa caixinha aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Dessa caixinha aqui. Tá? Versão 102. Mesma maquinista. Mesminha. Tá? Essa bichinha aqui, essa aqui, ela me mostra, na Hwinfo, a potência certinha do processador. Essa foi uma das primeiras. Tanto que ela tem esse dissipador do VRM, que nós vamos falar sobre isso agorinha, mais antigo. Tá? Que, se vocês lembrarem, eu falei que o que eu não fiz a transferência ainda, é por causa deste carinha aqui que chegou, mas não encaixa ali direitinho. Eu tenho que arrumar. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, minha câmera acordou. Graças a Deus. Vamos lá. Então, agora eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês. Bom, galera, vocês estão vendo aí o esquema da fonte que está alimentando, né, o nosso VRM, que alimenta o nosso processador. O caminho é esse. A fonte do computador está ligada à corrente elétrica, à sua casa. Essa fonte alimenta com 12 volts o nosso VRM, e esse VRM vai alimentar o nosso CPU. O VRM, ele transforma essa energia de 12 volts ou 5 volts, vindo da fonte, em uma voltagem menor pra CPU e pros outros subsistemas, que precisam de baixa tensão. Em geral, tensões entre 0,5 e 1,5 volts, ou seja, a gente vê aqui que o VRM da nossa placa-mãe, ele primeiro, né, ele reduz essa tensão de 12 volts ou 5 volts pra 0,5 a 1,5, dependendo pra onde que está indo. E ela filtra, ela estabiliza essa energia, além, claro, de comandar o que tem que ser alimentado e em que hora. Nós vamos ver isso mais pra frente daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá. Pensa comigo o seguinte. A fonte está alimentando o VRM na placa-mãe. Vamos lá. Vou usar um negócio que eu nunca usei aqui. Quem souber o que é, fala o nome. A fonte conecta aqui, alimenta o VRM, que é isso aqui tudo, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Esse VRM é alimentado e do VRM vem pro processador. Tá sem, tá com proteção, posso bater, tá? Então, alimentou, veio pro VRM, do VRM pro processador. Beleza. Se eu tenho uma placa-mãe, básica, com poucas fases, lembra que a gente falou isso na última live, que eu tava mostrando pra gente falar do Interposer? Com poucas fases. E eu tenho um processador que utiliza 90, 100, 105, 120 watts de potência. Esse processador vai fazer o que? Vai aquecer. Em carga máxima. Tô botando ele em carga máxima. Não tô falando de desbloquear núcleo, não tô falando de nada. Tô falando dele normalzinho, porque ele foi feito pra fazer. Então, por que que existem as placas de entrada e as placas high-end? Que tem gente que tem canal aí, vende, tem loja e fala que placa high-end não presta. Uma placa high-end, além de várias coisas a mais, a placa às vezes mais bonita, tem mais recursos, ela sempre vai mostrar isso na live de sexta. Se vocês voltarem aí, vocês vão ver. Ela vai ter um VRM melhor. E quando eu falo de VRM, gente, pelo amor de Deus, não é isso aqui. Isso aqui é um dissipador de calor. Isso aqui é um dissipador de calor. Isso aqui tira o calor do VRM. O VRM tá embaixo disso aqui. Tá? Então, ela tem um VRM melhor. Ou seja, ela é feita pra um processador mais parrudo, pra ela alimentar essa potência que ele pede de uma forma melhor, mais homogênea, com mais fases, mais distribuída, vamos falar assim, mais distribuída, onde não fique pesando em duas, três, quatro fases, vai? Dependendo do processador, quatro fases. Mas, você pega uma placa high-end, existem umas que tem doze fases. E você pega da mesma linha, uma placa, ela tem quatro, cinco. Por que que tem essa diferença? Se uma placa high-end é igual a uma placa básica, pra que que existe as duas? Ah, é pro cara te vender mais caro. Não, 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 não. É pra eu botar processador liberado pra overclock, pra eu poder fazer overclock, pra eu botar um processador mais parrudo, um processador que exige mais em estoque dele, ele já é mais... ele tem um consumo maior. Pra isso, eu tenho essas placas melhores, tá? Então, vamos voltar lá. Bom, galera, então, esse é o VRM. Esse aí, que vocês estão vendo na tela, é o VRM. Quando a gente vê aquela parte de fora exposta, aquilo é o dissipador, como eu falei ali. O VRM, ele é composto por essas peças que estão aí na frente de vocês, né? Por esses componentes que estão aí na frente de vocês. O PWM, que é o PWM chip, ele é o controlador principal do VRM, que tem o papel de regular a tensão a ser entregue à CPU e subsistemas, né? Funciona gerando pulso elétrico de comprimento variável, que sinalizam aos MOSFETs quando permitir ou não a passagem da corrente. Os MOSFETs, né? O Metal Oxid Semiconductor Field Effect Transistor são microchaves elétricas controladas pelo PWM. Eles deixam passar a energia, que é o ON, até a tensão ao te vir a voltagem-alvo, 1.2, né, por exemplo, fechando o OFF. Logo em seguida, existe uma curva de eficiência na operação do MOSFET que decresce à medida que é necessário passar mais corrente pra alimentar a CPU. Tá certo? O outro componente que a gente tem aí é o choque, né, que são as bobinas ou filtro de indução, que reduz a tensão na fase ON do MOSFET, criando uma rampa decrescente de tensão. Quando em OFF, há uma descarga de energia. E, por último, os capacitores, que eles acumulam energia na fase ON e descarregam energia na fase OFF, criando uma rampa decrescente. Nós vamos explicar cada um deles aí agora, tá? Ele tem um papel duplo, na verdade, de acumular o excesso de carga quando a tensão, volts, né, está alta, e descarregar energia quando a tensão cair, realimentando o subsistema. Então, ele estabiliza a tensão, não deixa ter oscilação na tensão. Se está muito alto, ele armazena, ele tira pra regular ela, e se estiver baixo, ele larga essa tensão ali pra subir de novo essa tensão e não ter alteração nessa tensão que passa pro CPU, pros subsistemas, pra tudo que ele alimenta. Então, esse aqui é o nosso PWM. Esse cara aqui é o que controla tudo o que acontece aqui. Tudo, tudo. Quem que vai passar, por onde vai passar, é tipo como se fosse um chaveamento. Vamos falar assim, tá? Como se fosse um chaveamento. Ele é controlado por um processador de pulso, né, PWM, modulador de comprimento de pulso, né, em português, óbvio, né, modulador de comprimento de pulso, que normalmente são implementados em 4, 6, 8 e 10 fases. Bom, então aqui a gente já tem uma informação. 4, 8, 6 ou 10 fases. Tem mais, né, mas tudo vai depender do tipo de placa-mãe. Só tem uma placa-mãe com VRM mais simples, pode ser uma de 4, uma de 6, uma de 8, depois nós vamos olhar aqui na Maquiniste, tá? Minha placa. Depois, é... desse PWM, que vai fazer tudo isso que eu falei, tá? Ele é o controlador principal. Ele é o cara principal do VRM, tá? E ele geralmente, deixa até eu voltar aí, geralmente ele não fica embaixo do dissipador de calor. Quer ver? Vamos ver? Onde é que tá o nosso PWM? Onde é que tá? Vocês tão vendo aí o PWM? Eu tô vendo. Quem sabe o que é isso aqui que tá na minha mão, que eu tô usando? PWM, galera, é esse carinha ali, ó. Tá vendo? Esse carinha aqui, ó. Esse é o PWM, dessa nossa placa-mãe aqui. E esse é o cara principal disso aqui tudo. Ele parou, acabou. Vamos lá. Seguindo. Depois do PWM, a gente vai ter os tais dos MOSFETs. Metal Oxid Semiconductor Field Effect Transistor. São microchaves elétricas controladas pelo PWM. O PWM, ele faz todo esse controle que eu falei pelos MOSFETs. Ele controla os MOSFETs. O MOSFET, ele tem uma entrada, tá? Não vou nem falar os nomes, que é SERS, DRAN, GATE, mas vamos lá. Ele tem uma entrada, ele tem uma saída, e ele tem onde entra o controle. Dependendo da tensão que tiver aqui, se ela for menor que a que está aqui, entra a atuação do PWM, que fecha, como se fosse fechar uma passagem. Esse MOSFET já não passa mais. Se aqui for menor, passa, para poder alimentar. Mais ou menos isso, tá? A ideia não é entrar nos minúcias, senão a gente vai ficar aqui até manhã de manhã. mas falando em... 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 por cima de cada... de cada... ô meu pai! De cada componente, saiu a palavra. Tá? A gente falou do PWM e a gente veio para os MOSFETs, que são esses carinhas aqui. Nós vamos ver ele na placa daqui a pouquinho. indo na ordem aqui, a gente tem o choque. Ô, vou levar um choque? O que é esse tal do choque? São as bobinas, tá? Essas aí são as bobinas, ou filtro de indução. Ele reduz a tensão na fase ON do MOSFET, quando o MOSFET está ON, criando uma rampa crescente de tensão. E quando em OFF, há uma descarga de energia. Então esse é o choque. E o último que a gente tem aí, tá? Voltando aí na nossa... São os capacitores. Esses carinhas aqui. A Haru falou que já são capacitores japoneses, ó. Já são melhores, né Haru? São sólidos, são fechadinhos. São os capacitores. Qual que é a função destes capacitores? Ele acumula energia na fase ON e descarrega na fase OFF. Ou seja, quando está tudo ON, está tudo ali ligado, ele está carregando. Quando desliga, não desliga de uma vez. Deixa eu voltar aqui com vocês. Não desliga de uma vez. Ele carregou. Aí cortou. Não corta de uma vez. Ele está carregado. Então ele começa a descarregar. E isso faz uma coisa suave. Ligou de novo, ele carrega. Na hora que fechou, o PWM fechou o MOSFET e isso descarregou. Assim. Entendeu? Então, como se fosse um... Faltou a palavra. É capacitor mesmo. Além do que eu já tinha falado, que aqui no capacitor, enquanto a tensão está operando, se nós temos uma alta tensão, uma tensão mais alta passando, ele armazena esse excesso para não deixar passar para o capacitor. E a hora que há uma falta, que a tensão passa mais baixa, ele complementa. Ou seja, regulando essa tensão e nós tendo sempre uma tensão linear chegando no nosso processador, no nosso CPU. Vamos ver ali a nossa... a nossa Clisery, Magnist V102. Está ela aí, antes que acabe a bateria, porque aquele lá está na bateria. Galera, então como eu falei para vocês, aqui a gente tem o dissipador. Desculpa a minha mão na frente. Eu vou ter que virar de lado. Deixa eu ver se eu não vou puxar o microfone. Se der um barulho aí, desculpa. Esse aqui é o dissipador de calor. Vocês podem ver. Então tem gente que falava lá na... ia para... Olhem bem aqui, o dissipador, que eu vou voltar aí na câmera. Esse é o dissipador de calor da Magnist V102, a antiga. E as novas, a V201, elas vêm com esse tipo de dissipador. Então tinha gente que quando viu as placas Magnist Nova vindo assim, nossa, o VRM dela é melhor. O VRM é melhor de algumas, da K9, da V104, mas não é por causa disso aqui. Tá, além do VRM melhor, ela tem um dissipador de calor melhor. Só que se eu ter, dentro de um gabinete fechado, um dissipador de calor melhor, e eu não tiver uma solução boa no meu gabinete de ventilação frontal e de exaustão, não vai adiantar nada. O calor vai continuar, ele vai tomar conta do ambiente, vai chegar a um ponto que ele não está funcionando de quase nada. Então esse é o dissipador do VRM. Vamos voltar lá na placa, lá. Rapidão. Opa. É esse VRM, muito parecido. Quem que é o vilão aí, nessa foto que vocês estão vendo? Vamos lá olhar? O vilão, galera, está embaixo do dissipador. Vocês estão vendo capacitor embaixo de dissipador? Vocês estão vendo PWM embaixo de dissipador? Vocês estão vendo bobina embaixo de dissipador? Não. Tem uma bobina aqui no canto, tem até um recorte aqui no dissipador. Olha o que eu vou fazer. Tirei. Esse, até em peso, ele é muito leve. Esse é o dissipador. Aqui está o thermal pad, e está o dissipador. Olha o que tem embaixo do nosso dissipador de calor. O que são isso aqui que eu acabei de falar para vocês? Os MOSFETs. Esses caras aqui é que são os vilões. Esses são os caras que esquentam. E por que que o Claudio até hoje não trocou o dissipador da placa dele? porque vocês viram que são duas linhas de MOSFETs? O de cima por causa da furação não pega. E a furação não é essa branquinha. Vou tentar mostrar para vocês. Ela é pretinha. Aqui. Deu para ver. Tampei, tampei. Está vendo aí a furação? É onde vai o parafusinho. Espera aí. Agora tem que baixar. Aqui. Em cima da ponta dos meus dedos estão os furos. Olha aqui. Esse branquinho fui eu que marquei. Eu tenho que furar aqui para o meu dissipador pegar as duas linhas de MOSFETs. Porque ele não está pegando. Está ficando uma parte de fora. Ainda bem que eu vi. Aí por isso que eu não liguei. Claudio, então a maquinista vende um negócio que não é para essa placa. Esse aqui não foi feito para V102. Foi feito para V104. Lembra que eu falei que é melhor? É melhor dos VRMs porque ele vai ter diferença. Eu não estou com a V104 que ele está tocando a live e não estou com a K9. Eu não vou tirar o dissipador da minha K9. Mas o da V104 eu já vi. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Galera, esses caras aqui são os que aquecem. Vocês viram que o dissipador não pega nem nesses capacitores, nem nas bobinas, nem nesses capacitores. Pega os MOSFETs. Vocês estão vendo que aqui também tem? Isso aqui também é uma bobina, mas está vendo que dá até para ver, está ruim aí para vocês, eu estou vendo, mas está vendo que ela é diferente dessas cinzas aqui? Aqui é bobina que também é. Só que essa aqui é mais simples. Pois é, nas novas é uma igual a essa aqui que vem aqui. E até onde eu entendi esses MOSFETs são melhores, nas novas. Então essa que é a diferença do VRM. Não tem mais. Tem o mesmo número de fases, você conta o número de fases pelo número de bobinas aqui. Cada bobina, deixa eu ver se essa tem dois ou um cada bobina tem dois MOSFETs, um, dois, três, quatro, cinco. E seis? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tem seis fases. Nós temos seis fases aqui. Não quer dizer que as seis são do processador, eu até creio que sim porque a gente tem separado para os módulos de memórias. Nós temos uma aqui e uma aqui. Essas aqui provavelmente sejam para o processador. É um bom VRM, mas o problema é a qualidade desses bichinhos, a qualidade desses MOSFETs que vocês estão vendo aí, o MOSFET, que vocês estão vendo aí. Esses são os caras que esquentam. Vamos voltar na nossa imagem. Está aí. Então aí na imagem você tem a mesma coisa que você tem ali, até muito parecido. Só que aqui você tem um MOSFET só por bobina, ele pode ser duplo. Um MOSFET ele pode ser duplo. Esse aqui tem cara de ser duplo porque ele tem mais perninha. Aqueles lá são simples, por isso que tem dois. Aqui cada um ele deve ser duplo. Então esses são os caras que esquentam. Tem uma curva de eficiência na operação desse MOSFET que decresce à medida que é necessário passar mais corrente de alimentação à CPU. Olha bem isso que eu estou falando aqui para vocês. Estou lendo aqui. Existe uma curva de eficiência na operação do MOSFET que decresce à medida que é necessário passar mais corrente para alimentar a CPU. O que ele está falando aqui? Ele tem uma curva de eficiência. Começa a aumentar a carga do processador. Lembra dos watts? Começa a aumentar a carga do processador essa curva vem vindo, vem vindo, vem vindo. Quando ele começa a chegar perto do limite dele essa curva começa a decrescer. Ou seja, a eficiência desse MOSFET já foi. E quando ela começa a decrescer o que acontece? Esquenta. Então o MOSFET não esquenta porque o processador está esquentando. O processador esquentando você já entendeu. Agora a gente está falando do MOSFET que está antes do processador. O MOSFET está esquentando porque chegou num limite de consumo de energia falando dos watts que a eficiência dele começa a cair. E quando ela começa a cair essa resistência que existe ali gera calor. Sempre meu smartphone fazendo isso. Ou seja, se eu tenho uma placa-mãe mais básica e esse VRM que está aí é para uma placa-mãe mais básica para processadores que consomem menos esse MOSFET vai ter um dimensionamento além da gente ter menos porque eu falei nós temos menos fases. Então se eu botar um processador que consome mais a gente vai chegar nesse topo de eficiência desse MOSFET mais rápido e mais fácil. Se eu tenho um processador mais simples que consome menos energia provavelmente eu nem chegue nessa curva ali do MOSFET ou se chegar são poucas vezes ou em alguma coisa muito pesada alguma aplicação muito pesada. É disso que se trata no caso aqui da eficiência energética do MOSFET. O processador você vai subindo botando processadores mais parrudos numa placa-mãe que não é feita para ele esses MOSFETs vão sofrer até porque a curva de eficiência desse MOSFET não foi planejada e pensada para isso na determinada placa-mãe. Essa é a diferença entre uma placa-mãe mais parruda com mais fases ou seja que aguenta um processador melhor e mais parrudo para uma placa-mãe mais simples que tenha menos fases ou que essas fases sejam subdimensionadas para processadores que consomem menos. Já deixa o like se inscreve no canal chama geral para vir para cá agora chama geral compartilha porque o que eu vou mostrar para vocês agora nunca antes na história não vou fazer voz mas nunca antes na história do youtuber Brasil teve isso que a gente vai mostrar agora aqui para vocês. Haru obrigado pela edição valeu e eu vou soltar para vocês isso aqui todos meus brasileiros e todos meus brasileiros obrigado muito como eu disse no começo do vídeo Brasil é o número um país dos meus subscreveres e meus views então espero que vocês gostem de me gostem de me e eu vou texar quando vocês me ou texar me ou texar me ou texar me em any source de mídia such as Skype YouTube comments ou Discord por favor texar me em inglês porque eu não entendi português even though sometimes I can read and guess what you mean it is very hard for me and it takes a lot of time so if you're trying to reach to me please use English my icons thank you muito obrigado thank for the participation in channel se você quiser falar mais alguma coisa thank you for inviting me and see you all on my channel have a great day oh have a great day you too thank you my icons thank you claudia semana que vem sexta-feira nós vamos ter uma live eu vou entrar em live com vocês mas nós vamos ver essa participação dele porque vai ser traduzida e não vai ser legenda a voz dele todo mundo conhece tá mas vai ser traduzida para vocês ouvirem em português tudo o que a gente conversou na verdade foram perguntas e respostas foi como se fosse uma entrevista tá é eu acho que vocês vão gostar e ele vai falar sobre tudo interposer raizem overclock undervolt esse cara galera é o cara que se você faz undervolt undervolt ou não desculpa é um lock do turbo bust na sua placa é por causa dele não claudia mas eu não uso o aplicativo do mine const eu uso a forma manual quem você acha que foi o primeiro cara que botou isso no youtube foi ele é de lá que todo mundo pega ninguém fala fonte né mas é de lá que todo mundo pega é só ir lá no canal dele eu vou deixar ainda não tá na descrição porque eu não queria falar quem que ia tá aqui no canal com a gente mas eu vou deixar lá no no na descrição o vídeo do lock turbo bust de forma manual que ele ensina a fazer eu vou deixar pra você o link da página dele que eu já deixei e deve tá esse deve estar na descrição que é onde tem as bios é e se alguém falar pra você assim ah não mas vai pegar a bios desses russos o cara mora na suécia se vou pegar a bios desses caras aí eu não sei nem que jeito que tá aquela bios seu computador não vai subir isso é balela tá as bios vem todas em estoque se por um acaso você pegar uma bios dessa é do de um canal russo que é o dele eu deixei o do kochak aqui embaixo também você quiser instalar na sua placa mãe pode instalar se por um acaso você já tinha o windows instalado e não subir eu já venho falando isso aqui no canal há muito tempo vai na bios del é load up tem que dizer default pra voltar tudo pro original da placa se o windows continuar não subindo é porque a primeira opção lá em acm na bios vai tá em a primeira que você tem edições né vai tá o acm vai tá em ufi em legacy você muda para ufi aí vai dar boot é só isso não fica ouvindo aí vai dar tela azul ainda não vai subir porque você usou a bios ligou o computador vai subir ligou o computador vai subir ligou o computador vai subir você tem que ir lá e configurar bios porque a bios vai estar em estoque ela não vai ter quem dá o boot você vai ter que apontar para dizer quem é você vai ter que ir lá na bios como quando você faz a instalação só que quando você faz a instalação você vai instalar o windows então quando você instala ele já fala para falar para a placa mãe mas se eu for fazer esse procedimento que eu vou fazer aqui que eu vou pegar esse computador da live e botar essa placa mãe você acha que eu também não vou ter que fazer isso eu não vou mexer em bios já tá feito um lock lá também está feito vai ficar tudo igualzinho tudo bonitinho eu vou ter que mexer na bios porque às vezes o lugar que está lá o hd não é onde estava ali que estava a boot é só isso então pode no site deles e usar e esse é o cara